Oiê gente, vinda! Tudo bem por aí? A trança que eu fiz na Gisele hoje é uma trança sexto que eu vou ensinar pra vocês Ela é toda trabalhada na horizontal Aqui embaixo eu fiz uns cachinhos que ficou muito bonito A Gisele gostou? Clique no like aqui embaixo, compartilhe o vídeo Você que está chegando agora, inscreva-se e configure no sininho Pra você receber todo sábado uma novidade E não sai daí não, eu volto já já pra te ensinar Essa trança não tem repartição A única coisa que você vai usar de diferente é uma cerinha ou um gel, alguma coisa assim Eu peguei uma cera Você vai tirar uma mecha de cabelo fina de uma das laterais Você pode repartir o cabelo ou no meio ou de lado Aqui eu reparti de lado Você vai tirar uma mecha fina aqui, ó, acima da orelha Dessa forma assim, formando um U E é uma mecha fina porque você vai usar outras partes aqui embaixo Duas partes Vamos rodar E adicionar mechas Entre essas duas partes Não estou pegando mecha muito grossa Coloquei entre as duas partes Soltei E vou rodar de novo Deixando sempre bem justinho Eu não vou pegar mecha muito grossa Porque eu quero fazer bastante Muitas cascatinhas aqui Eu não vou pegar mecha muito grossa Atenção na dica Essas duas mechas fixas Elas têm que chegar do outro lado aqui Da cabeça na outra orelha Se você vê que está muito curtinha Que não vai conseguir chegar Você alimenta Essas mechinhas Com o cabelo escondidinho aqui de baixo Uma mecha Reparte em dois Distribui aqui, ó Um pra cada uma Das mechinhas E continua normal Vai cruzar E embutir o cabelo E continuar lá normal Agora ela ficou mais compridinha E consegue chegar lá na outra orelha Tchau Tchau, tchau. A segunda parte, eu vou tomar outra mecha fina e essa mecha, ela vai passar por cima, por baixo, por cima, por baixo de cada uma das cascatinhas. Então, eu já passei a serinha nela toda e agora vamos lá, ó. Vou passar em cima, embaixo, em cima, embaixo. Em cima, embaixo. Terceira parte. Peguei mais uma faixa de cabelo aqui e agora eu vou fazer o contrário, ó. Na anterior, eu passei em cima da primeira. Então, agora eu vou passar por baixo dela. E venho fazendo o contrário, ó. Se eu passei aqui, eu passei por baixo, então eu vou ficar por cima. A próxima. Por baixo. E por cima. Por baixo. E por cima. E vou até chegar lá do outro lado. Pegamos outra mecha e vamos passando por cima e por baixo. Passa o gel pra deixar bem definida, que essa trança fica mais bonita se essas mechinhas aqui estiverem bem marcadas. Então, olha, a anterior eu passei por baixo, então aqui eu vou passar por cima. A anterior eu passei por cima, então agora eu passo por baixo. A anterior eu passei por baixo, então agora fica por cima. E vou buscar na outra lá que eu passei por cima. E nessa eu vou passar por baixo. E vou alternando até chegar lá na outra orelha. E assim vai ficando o nosso trabalho todo cruzado. Que eu tô achando que lindo. Mais uma. Igual. Por cima, por baixo, por cima, por baixo. A última parte, novamente, dividir em dois. E cruzando. E agora, eu vou passar todas as mechas da cascatinha dentro dessas duas mechas cruzadas. Então, eu passo entre as duas e cruzo. Então, eu passo entre as duas e cruzo. Entre as duas, cruzei. Não é pra pegar só as de cima, é pra pegar as de cima e de baixo, de cima e de baixo. Vai ajeitando pra ficar tudo lá em cima, bem justinho, que fica mais bonito. E aí E aí E aí Este acabamento, eu vou... Eu vou... Ó, torci a primeira aqui. Vou pegar a segunda. Vou pegar a segunda e embutir. Essa trancinha. Essa trancinha que você vai fazer aqui, ela muito rente, bem apertadinha aqui. Passou a próxima, ó, já embutiu a outra, bem juntinho aqui. Faz ela bem rente. Você vai passar o elástico de silicone juntinho aqui também, ó, bem apertadinho. Então, vamos pegar uma mechinha, passar em volta do elástico e a pontinha prender no resto do elástico. Que aí depois você mistura o elástico com o cabelinho. Dá uma disfarçadinha. Ela fica de um lado lá pra trás, do outro lado aqui em cima do ombro. Aqui você ajeita pros quadradinhos ficarem uniformes, mais ou menos um igual ao outro. Enquanto eu vou ajeitando, eu vou mandar beijo. Beijo de hoje. Josué Santana, de Belém, no Pará. Um beijo, Josué. Maria de Fátima Rodrigues Souza, ela é de Goiânia, em Goiás. Amani Santos, de Manaus, no Amazonas. Bruna Kelly, de Pacajus, no Ceará. Gente, um super beijo pra todos vocês. Muito obrigada por participar. E vocês viram que nós já somos 60 mil criaturas trançadeiras? Agora eu vou fazer um babyliss nesse cabelo. Eu vou encher ele de cachinhos. Olha que maravilhoso que ficou com cachos. E muito obrigada por assistir. Um super beijão pra vocês. Até a próxima.